Olha pessoal, o prato que você aí de casa vai aprender hoje é super fácil de preparar. E mais, é uma refeição, a gente pode dizer que é completa, porque tem proteína, tem carboidrato e também salada. Nós vamos te ensinar a fazer um macarrão com frango e legumes. Olha só. O macarrão é um dos pratos que a gente mais faz aqui no nosso culinária, no nosso ver mais gourmet. E assim, quem vai ensinar o prato de hoje, que claro, é um macarrão, é o seu Bonassoli. É um taliatele, o que difere das demais massas, seu Bonassoli? É porque ele, tu sente mais o gosto do macarrão, ele é mais largo, mais grosso. Entendesse? Então ele se torna, eu no meu ponto, é o que eu prefiro é o taliatele. Eu trabalho aqui também com espaguete, mas o espaguete ele é fininho. Entendesse? Ele também sai muito fácil do al dente. E o taliatele não. Ele fica mais firme, mais duro. Como saber a escolha da massa ideal para cada tipo de molho? Não, os molhos que eu tenho aqui, tanto pode ser o espaguete como o taliatele. Não, entendesse? Não tem como... Indifere. Não, indifere. Entendesse? Só tem uma coisa, eu também tenho o taliatele verde, que é com espinafre. Aí no molho vermelho, ele fica um pouco ácido. Entendesse? Então no molho vermelho, eu aconselho o taliatele tradicional. Ô, gostoso, delícia, maravilha, mas a massa que a gente vai ensinar você aí de casa é um taliatele, claro, vai ser com a base do taliatele. E leva frango. No frango, o senhor escolheu o taliatele tradicional também. O taliatele tradicional. E esse prato que a gente vai fazer é o polo, polo caprichoso, que ele vai pimentão, brócolis, cenoura e ervilha. Isso no molho branco. Isso acaba sendo um prato light, com exceção do molho branco. Sim, sim, sim. E combina muito com esses legumes, com o molho branco, o taliatele combina muito, com um prato muito gostoso. E o que seria legal para acompanhar? Qual bebida? Um vinho, né? Um vinho. Vinho branco? Não. Um vinho tinto. O vinho tinto é o ideal. O vinho tinto é o ideal. Perfeito, gente. Então, agora sim, chegou a hora da gente ensinar para você o passo a passo desse taliatele, que leva frango no molho. Enfim, primeiro você sabe como funciona. Os ingredientes necessários. Anote aí. 500 gramas de massa tipo tagliatele, 500 gramas de frango cortado em cubos, temperado com sal e alho, conhaque para flambar, 6 colheres de sopa de creme de leite, 50 gramas de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, 1 litro de leite, 1 pimentão vermelho, 2 cenouras cortadas em rodelas, meia cabeça de brócolis, 2 colheres de sopa de ervilhas e sal a gosto. Veja agora o modo de preparo. Agora a gente vai fazer o molho branco. Molho branco é o seguinte, a manteiga, o trigo e o leite. Misturar primeiro a manteiga com o trigo. Com isso a gente usa o fuê, né? Fica mais fácil. Agora tira do fogo, coloca-se o molho branco, ou o leite, que aí vai virar o molho branco. Não se frita muito, senão o frango fica duro. Quando ele começa a dourar, a gente já flambar, quer jogar o conhaque. Agora nós vamos colocar a nata e o molho branco. Pronto, agora já é só esperar dar o ponto. Colocar os legumes. Que o polo caprichoso está quase pronto. Agora nós vamos colocar os legumes. Como a minha massa é pré-cozida, eu só vou esquentar ela e colocar aqui. O prato já está pronto. Salsinha picada. Está pronto. Agora é só degustar. O prato já está pronto.